Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e vamos aí para o oitavo episódio da nossa série, conforme prometido eu quero entregar pelo menos 3 por semana, antes vamos começar com algumas dúvidas do pessoal e alguns conselhos que teve, começar aqui pelo Gabriel Balardin, ele comentou da água poluída aqui, realmente ele deu o toque aí eu vacilei mesmo, não podia ter colocado água poluída aqui, por causa dessa, ela vai ficar emitindo oxigênio poluído aqui é pouco mas ele entra, já deve ter oxigênio poluído aqui, olha aí, tá vendo, certinho a dica dele isso aí vai danificando meus geradores aqui né, então nós vamos resolver isso aqui nesse episódio né, e a Suelen, ela perguntou por que que eu liguei esse gerador estava ligado aqui na bateria, mas ele não estava ligado em nada, aí eu expliquei para ela lá, que na realidade esse gerador aqui ele ia suprir as 6 estações aqui, os, aqui os, os destilador de alga né, provavelmente eu ia colocar ele ainda para ligar essa bomba aqui só que eu acabei vacilando né, e eu perdi praticamente, eu acho que foi quase mil quilos eu perdi de, de, de gás natural aqui ó porque se for ver bem ó, 1, 2, 3, 4, 5, são 10 aqui, eu perdi 100, eu perdi mil quilos aqui de, de gás natural, é muita coisa tá, é muita energia tá, então vamos começar consertando isso aqui, tive uma ideia aqui ó, vamos fazer assim ó aqui ó, vamos colocar uma torneira aqui ó, eu espero que eu tenha água engarrafada, se tiver também não tem problema construí a torneira ali, eu vou deletar esse bloco só tô tomando banho né, então como é que tá a água aqui, tá beleza, tá ótimo ó, vou tirar o excesso da água aqui ó, aí agora eu dou uma esfregada aí ó, deixa só ele esfregar aqui também na verdade eu já posso até construir o bloco aqui pode ser rocha sedimentar mesmo e aqui eu coloco o líquido, água e coloco 9, vamos ver se eu vou a garrafa opa, pera aí deixa eu construir o bloco primeiro eu acho que eu vi a garrafa de água caindo aqui vamos construir logo o bloco, eu vou perdendo o hidrogênio, o hidrogênio saindo aqui aí beleza, agora eu coloco aqui, hum, tá tudo bom é, só água eu tirei a bomba da água né, ó lá pronto, tá resolvido com essa camada aqui de água agora não vai mais emitir oxigênio poluído e tá resolvido o problema já posso deletar aqui já a torneira e tá tudo resolvido aquela água poluída caiu aqui embaixo junto com a outra até melhorou a situação aqui porque ela tava até aqui a água poluída né agora ela desceu e resolvi o problema ó cacete de comida ó a quantidade de vagalume isso aqui vai ficar branco tá não vai nem dar pra ver o duplicante que tá ali atrás não vai dar pra ver nada e tanto vagalume que vai ter bom, vamos lá eu falei que eu tinha planos pro próximo episódio a respeito daqui eu vou aproveitar a temperatura baixa daqui e vou fazer aqui em cima minha fazenda de de trigo das neves então deixa eu mandar essa água aqui lá pra baixo deixa eu ver aqui a água não vai subir até a bomba não ela vai se estabilizar aqui embaixo não tem problema tá, esse foi o motivo da bomba tá mais alta tá por isso que a bomba tá pra cima pra que ela não fique embaixo porque a água poluída é mais densa né ela fica sempre abaixo da água potável vamos lá eu vou... já que os trajes estão prontos eles deram a... foram danificados ali os trajes né porque tinha gás errado aqui e é tem água poluída aqui dentro ainda deixa eu autorizar a passagem aqui deixa eu tirar a água poluída daqui então o que eu vou fazer eu vou meter bronca pra cá vamos descobrir o que tem pra cá eu tô grelhado bumelo tranquilo bastante água ainda é pena que eles já vão dormir né quanto eu tenho de dióxido de carbono aqui ó já tem bastante dióxido de carbono já aqui vou fazer aqui uma uma prisão aqui de dióxido de carbono aproveitar que é que eu tô praticamente na linha aqui da água vou descobrir o que tem aqui agora o cara quer cavar neutrônio tá vendo a água poluída? tem tudo aqui pra baixo tem bastante granito ainda aqui né e tem volframito ainda já já eu vou começar a movimentar as coisas pra trabalhar com esse termo nulificador aqui porque a quantidade de de hidrogênio tá muito baixa ainda pra eu começar a fazer alguma coisa porque como eu vou ter que levar cano até lá embaixo é melhor esperar ter pelo menos uns 10kg de hidrogênio aqui vamos lá vamos proibir a volta pra ele ficar lá ai caramba eu fiz errado como é que tá os trabalhos? é por enquanto tá tudo certo já tiraram tudo de lá agora eu vou proibir passagem pra lá pronto tá resolvido com a pressão aqui tava bem mais alta aí não entrou nada e essa porta aqui vou deixar ela aberta pra esse dióxido de carbono sair aí agora eu vou proibir a volta mas vai ficar aí meu filho e eu fiz a escada de granito acho que dá pra jogar na velocidade máxima né pra perder tempo tá bom vou proibir a velocidade máxima aí pra ver como é que ele se corta o ruim da velocidade máxima é isso tá vendo esse tempinho ó que ele pensa isso aí é o jogo processando a informação tá? se você colocar na velocidade mais baixa tá vendo? o tempo é o mesmo de pensamento mas no jogo passou muito mais tempo se eu colocar na velocidade lenta ó lá tá vendo ó ele não pensa ó esse é o maior problema de você jogar com muitos duplicantes uma base muito grande numa velocidade alta tá? o jogo ele processa a informação é não tão rápido quanto a gente pensa tá? então tá vendo? ele tá processando aquela informação no mesmo tempo só que o jogo tá numa velocidade lenta se eu aumentar essa velocidade tá vendo a paradinha que ele dá depois que ele cava isso aí é tempo perdido tá? essa paradinha que ele dá e agora ele acabou de deixar os amigos presos vamos colocar a velocidade do meio aqui mesmo opa! planta do frio tem água aqui vamos já entrar aqui já pegar essa planta do frio aqui tá com fome mas dá pra aguentar não vou conseguir cavar tem que deixar eles passarem de volta quantos quilos eu tenho aqui? dois quilos como é que tá a plantação aqui? omelete zero, zero não vale a pena esse ovo só dá 250 gramas é, vamos atrás dessa nossa plantação de trigo das neves aí né mas antes deixa eu só deixa passar mais um ciclo aqui eu posso fazer a escada de poxa sedimentar mesmo quero buscar essas se eu tirar isso aqui ó pra ele não pra ele finalizar ele logo não vai voltar não ah, vai dormir já beleza, vamos continuar aqui até ali até ali, aí aqui vai ser absalito vou começar já a preparar aqui o nosso termo nulificador vou ter um espaço aqui embaixo pra andar, pra construir as coisas onde é a entrada do cano beleza, então dá pra construir mais um bloco beleza, então dá pra construir mais um bloco eu vou fazer aqui o cano aqui dentro aqui eu já posso fazer o cano radiador o cano radiador e eu vou meter o voframito aqui dentro de tudo porque a condutividade dele térmica é altíssima deixa eu ver é, vou puxar ele por aqui aí daqui pra lá é adiabático pode ser de rocha sedimentar mesmo não, de arenito, desculpa ou rocha ígnea vamos pôr de rocha ígnea aí ele vai entrar ali radiador ou framito mesmo eu vou fazer isso aqui ó uma serpente e pronto adiabático de rocha ígnea errei ali ó errei ali ó ainda não descobriu o que tem aqui o bom é que eu tô cavando tô indo aqui né pra parte de baixo se for alguma coisa que gera água uma fumarola pode ser uma fumarola de vapor quente né aí eu vou cavar aqui pra baixo também que eu quero tirar essa amálguma de ouro daqui aí vai formar uma piscina também porque eu tenho um leito de rocha aqui de apsalito então se se for alguma coisa quente que provavelmente vai ser né pode ser uma fumarola de óxido de carbono pode ser uma fumarola de oxigênio poluído mas normalmente é de vapor frio né normalmente é de vapor frio beleza aí infelizmente ele cadê o meu não fica aí entrou aí agora fica aí o que que é? vapor frio deixa ele abrir tudo aqui botar o outro ali pra trabalhar também já tá aqui já tá beleza beleza deixa eu liberar eles aqui dá pra esperar mais um pouquinho tá dormindo? tá dormindo? tá dormindo tio filha da mãe vamos aproveitar e analisar tem que liberar eles pra dormir tem que analisar isso aqui também né tem que desconstruir esse cabo automatizado vou abrir aqui eu quero fazer minha plantação de trigo das neves aqui ó já vocês vão entender como é que eu vou aprontar isso bom, aqui já vai caber bastante água liberar aqui que ainda falta mais uma mais vaso né cadê? uma vez base de flores quantos quilos? 3 quilos já subindo e aqui 7 quilos de oxigênio já já eu posso começar a mandar esse oxigênio pra base todo mundo tomando banho matinal eu acho que o banho é muito demorado eles deveriam mudar isso o banho é muito demorado ele vai lá estudar a fumarola e eu posso começar já aqui com a minha ideia de trigo das neves deixa eu acabar até aqui logo bastante água poluída né caramba deixa eu ver eu poderia começar já a prender esse dióxido de carbono aqui também mas acho que eu vou deixar pro próximo episódio vamos deixar acumular mais um pouco vou deixar esses vasos prontos nossa, um quilo só mas também é 500 segundos aí fica praticamente o ciclo inteiro soltando vapor depois aí tem um descanso de quase 200 segundos mas um quilo é muito pouco o nosso vulcão aqui em cima solta 7 quilos eu preciso falar nisso como é que tá como é que tá é, ainda tá ligado é que se aquele vulcão voltar a funcionar eu vou me lascar tem que poupar analisar também vamos descobrir quanto tempo falta pra voltar tá eu tô pretendendo eu tô pretendendo criar pacu das neves aqui ó e vocês vão entender depois o que que eu vou aprontar aqui só que eu vou precisar trocar essa rocha sedimentar aqui pra Apsalito né e isso vai me causar um problema aqui ó aqui tá tudo fechado do lado de cá aí depois eu vou ver isso por enquanto vamos focar aqui na o nosso trigo das neves porque a gente tem bastante semente tem bastante água também a água tá friazinha tá ótimo a água tá com 11 graus tá tranquilo liberaram tudo aqui agora vamos lá prioridade 9 aqui secar também 9 escassez de comida que tem aqui dentro tem fosforito mesmo continuar aqui com o nosso projeto aqui da da plantação tem problema tá tem poderia descarregar um pouquinho dessa água verdade vou tirar essa água daí tive uma ideia faixa sedimentar mesmo bastante hidrogênio já começando a acumular 4kg já quase dormir dormir acelerar aqui o tempo abrir mais essa porta e deletar mais esse cabo é a etapa deletária é a etapa deletária preciso desativar essa bomba e analisar esse aqui também ainda tá 65 graus a água aqui em cima do neutrônio né acho que eu acabei de dar um pequeno vacilo não era pra eu ter tirado as coisas aqui de cima agora agora vou ter que construir uma fileira de bloco aqui de rocha sedimentar só pra porque eu quero já colocar o bloco de horta direto em contato com com o hidrogênio com o C9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poderia fazer mais na verdade poderia fazer mais na verdade vou fazer tudo isso aqui é que eu queria fazer 9 só por causa do do autocoletor mas não tem problema não aqui eu vou fechar com o absalito aqui eu vou fechar com o absalito não adianta eu querer colocar não adianta eu querer colocar esqueci esqueci o que eu ia falar depois eu lembro não tem problema não agora são os blocos de horta hidropônica vou acelerar isso aqui tá muito devagar e aqui eu vou utilizar o esquema das 3 portes que é mais pra vocês aprenderem mesmo quem não sabe né é rocha sedimentar aqui mas vou trocar pra absalito também vou puxar energia aqui de qualquer lugar vou puxar energia aqui de qualquer lugar não vai gastar quase nada vou puxar energia aqui de qualquer lugar não vai gastar quase nada vou pegar a reserva de petróleo a reserva de petróleo é muito inútil eles vão ter que dar um jeito de resolver esse tipo de problema no jogo porque tem coisas que são muito inútil no jogo Porque não faz sentido você colocar uma reserva de petróleo Num lugar onde você já consegue achar petróleo Em qualquer lugar O certo era a reserva de petróleo Sabe, tá disponível em algum lugar do mapa Sei lá, mais lá pra cima Sabe Não faz sentido colocar a reserva de petróleo Perto do petróleo lá embaixo E o petróleo é muito petróleo que tem no jogo Deveria ter menos petróleo Beleza, aí vamos colocar já a água aqui Os canos Vamos colocar a rocha ígnea Pera aí, deixa eu Primeiro finalizar essas hortas aqui Chegando no centésimo ciclo A base tá muito bem Como é que tá a temperatura aqui dentro? Menos 24 já Tá vendo? Ele tá entrando aqui A porta já tá passando um pouco da temperatura Tá vendo? A temperatura já tá chegando já no Na célula eletrolítica Mas essa é a intenção mesmo, tá? Que o hidrogênio venha daqui pra cá E conforme ele vai sendo empurrado pra cá Ele vai resfriando cada vez mais Essa é a ideia mesmo Hum, acho que eu preciso de um Desodorizador aqui Tô com muita tarefa De nove, de requerimento Tem cabo aqui ainda Ah, legal não deleter esse cabo Deixa ele finalizar Todas as tarefas pendentes E aí eu retorno Ok, terminaram Aqui a parte da construção Ó, pode ver que a temperatura Já como é que tá Menos 13, menos 18 Tá vendo? Aí ó Já tá uma câmara já fria já Já posso começar a plantar já O trigo das neves Plantar Quem é que tá fazendo uma bagulha? Ixi, acho que meus banheiros pararam Preciso acertar o encanamento do banheiro Aqui, tá errado isso aqui Liguei a bomba aqui de novo Ah, também não tô entregando Aí ficou difícil, né? Não tava entregando a A areia ali pra filtrar Aí o banheiro para mesmo Beleza Beleza Quanto de carvão eu tenho? 9 toneladas Por enquanto tá tranquilo Eles já estão plantando Já Aí já tá Só falta água, né? Água e terra Cano Aquecimento lento A água já desceu aqui Vem até um pacu pra cá De brinde Olha lá Tá vendo? A água formou aqui a prisão Tem um pouco de germe aqui Mas não tem problema Então o mais importante É segurar essa Essa quantidade de germes pra cá Aqui os germes começam a morrer Por causa da temperatura Outro bioma minúsculo Pelo menos tinha duas plantas do frio Aqui Eu não achei nenhum bioma grande ainda Gelado Cadê? A água já vai subir Por que que a água não tá subindo? Porque tem outra bomba lá em cima Eu não vou desconstruir essa bomba não Só vou Desconstruir esse cano Aqui Eu tenho planos pra esse cano aí Quando aquele vulcão lá entrar em erupção de novo Eu quero Será que eu mandei a água pra cá, né? E aqui vai soltar a água Mas não tem problema O importante é que ele solte a água E a água comece a ficar armazenada Eu perdi o tempo dele inteiro Ah, já foi analisado Daqui 33 ciclos ele volta Esse aqui Não foi analisado ainda Ah, eu queria analisar agora Aí, desconstruiu o cano ali, ó Pronto, já tenho já 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 eu começo a fazer Pão apimentado Já já nada, né? Demora um pouquinho São 18 ciclos o templo E eu não vou utilizar Fertilizante, né? Porque agora o fertilizante Ficou muito difícil de fazer Tá, mas Agora vamos lá Vamos à questão aqui Por que que eu coloquei Três portas? Porque é o seguinte Eu quero manter Essa temperatura aqui dentro Tá vendo que as três portas Estão geladas? É porque a temperatura Daqui de dentro Ela não passa por aqui Que é abissalito, né? Só que ela passa pelas portas As portas elas conduzem A temperatura Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um sistema aqui Pra que essa porta aqui do meio Ela crie um vácuo Entre essas duas E o vácuo não conduz calor Então essa porta aqui Vai ficar numa temperatura baixa Essa porta vai ficar numa temperatura alta E essa porta aqui Ela vai fechar pra criar um vácuo E depois vai abrir logo em seguida E como é que eu faço isso? Claro, através da automação Tem gente morrendo de fome O que que tá acontecendo? Pera aí que eu já volto lá O que que tá acontecendo com a minha comida? Vamos fazer uns Pão apimentado aqui Pra Pra alegrar o povo Pão apimentado O que mais? O que que é que tem um monte aqui De De ingrediente É pimenta e grão de trigo, né? É É bom fazer mesmo os pão apimentado Fazer os pão apimentado Enquanto ela vai fazendo lá Eu vou explicando aqui Então como é que eu faço isso? Mesmo esquema Eu utilizo as portas Tem várias maneiras de fazer, né? Eu vou mostrar uma aqui Que é bem simples, ó Você vai utilizar uma porta filtro primeiro Tá? Uma porta buffer Pra manter esse tempo E uma porta não Pra inverter esse sinal Não, eu devia ter feito ao contrário, né? Não, tá certo É só pôr a porta não Num degrauzinho pra lá Agora eu pego o cabo automatizado Ligo A porta do meio Na porta filtro Tá? Que ele vai filtrar Esse tempo Então o que acontece? O sinal de sim Vai entrar E ele vai filtrar Esse sinal De sim A porta filtro Ela filtra A porta filtro Ela filtra o sinal de sim A porta buffer Ela filtra o sinal de não Beleza? É... Aí ela vai filtrar esse sim Vai mandar pra cá Pra porta buffer A porta buffer Vai mandar pra porta não Que vai inverter o sinal E vai fazer a porta Abrir e fechar Só que esse aqui Eu vou dar um tempo de... Esse é o tempo Que vai ficar aberto, tá? Eu vou colocar aqui 100 segundos Trancou Porque o sinal... Ela construiu o cabo automatizado aqui O que acontece? Quando eu terminar de construir aqui Esse sinal negativo Vai passar a ser positivo Por causa da porta não Aí vai enviar esse sinal pra cá Ele vai filtrar Esse sinal E a porta vai ficar aberta Enquanto ele estiver filtrando Tá? Eu vou colocar um tempo aqui de... 5 segundos Deixa 5 segundos mesmo Que é o tempo que essa porta vai abrir e fechar Ela vai fechar, quer dizer, e vai abrir de novo Vão ser 5 segundos Que é o suficiente pra anular qualquer gás que tem aqui E fazer um vácuo entre as duas portas Bem simples Tá fazendo pão apimentado já Pode esquecer de armazenar Dioxide de carbono aqui Acabou minha alga? Não Que estranho Pararam de... De levar algo pro desoxigenador Normalmente eles tem prioridade alta nisso Já começou a derreter Já tá vendo? Não tem mais germe aqui Conforme vai diminuindo a temperatura Abaixo de 5 graus O pulmão de limo já começa a morrer Já posso ir começando a pão do desoxigenador aqui Fazer um aqui Um aqui Transformar esse oxigênio Esperar só eles construirem aqui pra vocês entenderem A porta vai ficar aberta durante 100 segundos Aqui no meio Tá vácuo É como se não existisse nada aqui Então essa porta não tá em contato com nada Entrou gás aqui Aí beleza Agora já começa a conduzir essa temperatura É porque eles vão ficar entrando e saindo aqui Porque tem muita coisa pra ser feita aqui Mas quando eu tiver estabilizar a plantação Ó Vamos esperar terminar aqui os 100 segundos Pra você entender Viu? Ó lá 5 segundos Abriu de novo Aqui no meio já tá vácuo de novo Então Essa porta nunca vai passar a temperatura pra cá Isso vai fazer com que o meu hidrogênio aqui Continue frio Tá? Ele não fique passando Não fique perdendo temperatura Pra esse corredor aqui Beleza? Essa também é uma maneira de você É... Prender os gases, né? Pra que não... Essa é a melhor maneira pra você Segurar a temperatura, na verdade Essa aqui é uma das melhores maneiras Você perde um pouco de gás, tá? Toda vez que alguém entra aqui O gás que desaparece aqui Ele desaparece mesmo, tá? Ele some Mas é pouca coisa Quase nada O desoxigenador já voltará a funcionar Já não consegue mais fazer pão apimentado Aqui é omelete, né? Aqui é... Fruto de seda Aqui é rango em conserva E aqui é cogumelo Quantidade absurda de... Vagalume já E tá pronta a nossa... Pequena horta Aí já tá... Tudo ok já Já tá crescendo já 8% já Tá pronta Rapidinho de fazer Entendeu? Utiliza o próprio frio aí do... Do... Do hidrogênio, né? Que a gente já tá já... Trabalhando nele aqui Vou colocar a prioridade alta Pra buscar esse... Esse outro ali Essa outra planta do frio Já tá começando a construir aqui Nosso sistema de arrefecimento, né? Ó, já tem 2kg já de... De dióxido de carbono Já pode começar a trabalhar nisso já Mais No próximo episódio Né? Que eu não quero Me alongar muito não Que o último episódio Foi muito grande Não foi desnecessariamente grande, né? Foi bem útil, mas... Nesse episódio aqui Eu vou deixar... Mas o que aconteceu aqui? Estranho Desconstruir isso aqui Vamos... Só mais esse ciclo só Pra finalizar o episódio Deixei a porta aqui aberta Tá tranquilo Estou mostrando uma estação de energia Beleza Finalizar aqui, né? As plantas do frio Temperatura aumentou bastante Aqui dentro, né? Por causa da... Do... Do fluxo de duplicante, né? Aqui em cima aqui Mas assim que a horta tiver No esquema ali Aí essa temperatura vai estabilizar E ela... E aqui em cima não vai ser tão frio Quanto aqui embaixo Tá? Aqui embaixo sempre vai ser bem mais frio Por causa dessa troca de temperatura aqui Ó, o duplicante vai ficar preso aqui Não, não ficou Vou colocar aqui Vamos pôr uma velocidade lenta aqui no final do episódio Pra gente acertar os detalhes Vamos ver como é que tá os trabalhos A Camille já pode ser mensageiro A Bella tá subindo rápido aqui O Fênix já pode ser fazendeiro experiente Vamos ver se tem mais algum detalhe Pra ver aqui A água tá ok de novo Ah, eu voltei a pôr o ovo de pacu aqui, né? Tirar isso aqui de volta Onde eu voltei a pôr o ovo de pacu? Passei? Ah, tá pra cima Continua É, eu tinha pimenta coquinho Mas não acabou o grão de trigo das neves Fica seis de comida, não tem problema Aí tá vendo Aprenderam como fazer uma plantaçãozinha rápida De trigo das neves Dentro da base Aproveitando já o próprio sistema aqui Que foi criado E ainda fazer uma armadilha de temperatura aqui Pra não ficar perdendo tanto a sua temperatura Ó, essa porta aqui tá 6.8, 6.7 Vai diminuindo, né? E essa aqui do lado de fora Tá a 18 graus E vai aumentando E essa aqui do meio não conta Ela tá Ela tá no limbo aí Ela não Como se ela não existisse Deixa eu ver essa estação aqui Ah, aqui, vamos ver 17 ciclos pra voltar o gás natural E o vulcão lá em cima 34 ciclos pra voltar a atividade Tranquilo Tá tudo ok Tem mais planta do frio lá em cima Mais duas, né? É sempre importante ir atrás das plantas do frio, tá? Mesmo você tendo termo nulificadores Nulificadores, elas são ótimas pra você É... Fazer... De uma forma mais localizada, né? O controle da temperatura Termo nulificador é pra... Você fazer em grande escala, né? Vamos tirar essa água daqui Ah, meu filho Já que você entrou aí Então você vai terminar tudo Vamos acelerar o tempo Vou deixar você voltar não Vai construir tudo Vai secar ali Em vez de construir a escada No cabeção, né? Construir o desodorizador Vai construir tudo Vai tudo rocha sedimentar Tem tudo aí na mão Aí, boa Tem areia aqui? Tem areia Secou tudo Caminhando pro finalzinho do episódio Uma ótima plantação de trigo O que que tá faltando aqui? Irrigação? Hum... Caramba, passei um cano aqui pro lado e não vi Vou ter que desconstruir o cano E construir outro de novo Vamos agarrar uma empresa Aí, apareceu Aí, apareceu Fizeram tudo o que tinha pra fazer O bom quando eles estão dentro do traje Tá? É que a bexiga deles não enche A bexiga fica Ótimo o traje Ó, menos 110% Olha lá, tirou o traje E voltou ao normal É muito mais demorado Quer dizer, não acontece, né? Na verdade, menos 110% Não vai acontecer Ó, eles estão construindo aqui com o volframito Quanto eu tenho de volframito? Uma tonelada Precisou minerar mais aqui, ó Isso que tem dá pra fazer Mas Boa parte desse volframito deve estar aqui Caiu aqui embaixo E no próximo episódio Eu faço a prisão de Dióxido de carbono aqui embaixo E finalizo a parte do Thermonulificador E aí provavelmente eu vou criar O Paco das Neves aqui, ó Tô com essa pretensão Pra vocês verem o Paco das Neves Como é que ele funciona Ó, já tá Tá acertando aqui já O desodorizador Lá em cima também 100% Beleza, é isso aí É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo